Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje a culpa é da filó. Brincadeira essa 1977. Capricha essa danada na Federal. Hoje que coloca só 30 centavos, a danadinha vem todinha, né? Ganhei a expressiva quantia de 115 reais. É brincadeira. Hoje a culpa é da filó. É, não é brinquedo, não é? Mas tem bastante gente que gosta de julgar ela aí. Tomara que quem julgou deu talo. De qualquer maneira ficou bom, porque pelo menos dá pra julgar na coruja, né? E essa coruja aí eu vou te falar, viu? Eu tô desconfiado aí nessa vaca aí, nesse coelho, né? Que afinal de contas é dia, né? Ah, tá bom. Então vamos ver aí as viradinhas de amanhã. Aqui, ó, dá 699 da vaca. Já reparou como é que essa daqui tá bem viciadinha? 712 do burro. 312 aí do burro. A culpada é a filó. 697 aí da vaca. Aqui, ó, 311 do burro. Aqui, ó, 198 da vaca. Duas viradinhas. Eu passei, eu não sei se eu passei, é 189 que eu passei, né? Aqui, ó, 844 do cavalo. Brincadeira, hein? Será que dá essa 799 agora? E aqui, 710 do burro. Lembrando que amanhã tem federal, né? Ó, fica ligado aí que amanhã tem federal. Atenção, Josué Apolido. Não pode esquecer aí do tigre do avestruz, né? Hoje eu quero mandar um abração aí pro meu amigo Gilberto Herculano, aqui de Matias Barbosa, pertinho da gente aqui, vinte e poucos quilômetros. Dá de boa, bonita, tem uma pracinha maravilhosa, um barzinho chique. E um abraço aí também pro meu amigo Tiago Melo, lá de São Paulo, né? Abraço aí pro canal, lindo demais, que encheu o talo aí na cobra esses dias, né? Vamos ver se é esse danado desse coelho, vem agora. Um dos ternos aí que eu vou passar pra vocês aí é o touro, coelho e vaca, que é chique, né? Ou então, avestruz, cabra e coelho. Amanhã os dezenos dominantes é só 11, 11, 00. Cavalo, burro e vaca, senhor terno, tá aí algumas milhares boas pra julgar invertida. E tá aí algumas centenas. E na tela aí, a gente vai colocando aí os promotores aí da banca forte. Hoje a culpada é a filó, né? Eita filó. Tá aí alguns duques de dezena. E também alguns ternos de grupo. Terninho, ó, duque que é bom, é 37,97 que eu vou jogar. E vou aquele também, 99,66. E alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Cavalo, burro, vaca, borboleta, leão e o pavão. Beleza? E vamos aí a cruzetinha de amanhã, né? Amanhã dia 11. Tá aí, ó. 0,97 da vaca. 8,42 do cavalo. E 811, 411, 211 do burro. Esse é um senhor terno, né? Muito bom terninho aí. Vaca, cavalo e o burro. Olha o burrão aí, ó. 712, 217, 912, 219. Ó, 914, 419. 819, 918, 810, 018. Então, a boa do burro aí, ó. 97,12. Chique. Lá do cavalão bonito, ó. Do burro, ó. 42,11. Aqui, ó. 18,42 do cavalo. Ou então, ó. 0,911 aí do burro. 0,942 aí do cavalo. É muita viradinha boa aí. Vamos ver se a cruzetinha também ajuda, né? E amanhã, federal, um dos bichos também que a gente tem que passar aí é o coelho, né? Porque, afinal de contas, criança é coelho, né? É assim que o japa, mas a Sônia fala. Pô, então tá aí os palpites, então. Aí, pelo dia 11. E a danada da filó, vai cair o nós hoje com a 977. Tomara que muita gente tenha enchido o talo. Forte abraço a todos aí. E boa sorte!